O CNN Money, que é o novo canal multiplataforma da CNN, que estreia na próxima segunda-feira, esteve presente nesse evento sobre reputação da FSB. Pensar no futuro da economia brasileira e as perspectivas para os próximos meses pode ser um desafio. E é por isso que, munidos de informação, com os fatos, se vai mais longe. A partir da semana que vem, o CNN Money mostrará o que realmente importa para a economia e os empresários. E é por isso que estamos aqui, já para ouvir os principais nomes do setor produtivo. Acho que tem muita oportunidade, o mercado de investimentos no Brasil é um mercado relevante. A gente está falando só do mercado da indústria de fundos de mais de 1,63 de dólares. Então tem muita oportunidade para alavancar e para crescer o nosso negócio, trazer valor. para o nosso mercado. E no cenário atual, Rubens Ometo traça uma linha entre os juros altos e o valor recorde do dólar dessa semana. Estão conectados. A quantia que não vem em dólares para cá, você tem uma maior demanda de dólar e a cotação sobe. Uma vez resolvido isso, você resolve isso. Precisa, de um lado, o Banco Central entender isso que tem que ser feito e, do outro lado, o Poder Executivo também entender que tem que... O negócio precisa ser bom para os dois e quem sai ganhando é o povo brasileiro. E para projetarmos as oportunidades que o mercado pode nos oferecer, é preciso olhar para as medidas que temos agora. Eu vejo o seguinte, o arcabouço fiscal tem que funcionar. Não tem outra chance, né? Então nós temos que fazer um esforçozinho agora. O importante é estar no momento exato de passar a mensagem que o governo está comprometido com o arcabouço fiscal. Eu acho que passando isso, as coisas vão melhorar, né? Nós estamos num momento complexo, o juros subindo, né? Temos coisas boas, o emprego está bom, a economia crescendo. Por aqui, os empresários destacaram a necessidade de cortar os gastos públicos, enquanto o Ministério da Fazenda e a Casa Civil desenvolvem medidas para essa contenção. É preciso ter uma atenção agora para os gastos, né? Talvez isso devesse ter chegado até antes, né? Não podemos colocar aqui a carroça à frente dos bois, né? Talvez a reforma administrativa devesse ter entrado na pauta do Congresso como prioridade do governo, né? E agora a gente aqui, a toque de caixa, está discutindo como conter a questão do aumento dos gastos públicos. Isto é fundamental hoje para o desenvolvimento do Brasil, para que as empresas planejem os seus investimentos e para que contenha fuga de capital estrangeiro, né? Os resultados das empresas, os investimentos em infraestrutura, os gastos públicos e toda a movimentação do mercado financeiro, tudo em tempo real no CNN Money.